Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Revit. Nessa aula, nós iremos aprender a trocar as unidades do projeto. Vamos verificar se o snap das cotas temporárias estão de acordo e vamos verificar o nível de detalhe para cada escala que a gente escolher no projeto. Para alterar as unidades do projeto, nós iremos em Manage. Em seguida, no painel Settings, vamos acessar essa opção chamada Project Units. Vai abrir um painel, onde tem essa opção Discipline. Vamos deixar em Comum. Veja que tem estrutural e elétrico também. Embaixo vai ter as unidades de comprimento, área, volume, ângulo e slope, que é a inclinação do telhado, e a moeda Corrência, que também é a moeda que a gente está trabalhando. A parte aqui de baixo fala sobre a simbologia que tem nos decimais. No caso, a gente pode deixar vírgula, vírgula e ponto para a separação dos decimais. O que nós iremos modificar é aqui no formato. Do comprimento, que é o Length, nós vamos alterar para centímetros. Clicando na tela ali, abrir uma outra tela, vamos alterar para digitar centímetros no nosso projeto. E os números decimais, vamos colocar com duas casas, depois do ponto, no caso. Aí, a gente vai colocar com duas casas. Se for digitar, por exemplo, um centímetro e meio, digita 1.5. Vamos dar um OK. As unidades de área estão conforme, metros quadrados, o volume também, metros cúbicos, o ângulo está em grau certinho. O slope, a gente trabalha com porcentagem. Então, é só vocês trocarem aqui de decimal de gris para porcentagem, dar um OK e dar um OK. Existem as opções do Snap, quando a gente seleciona algum objeto ou vai criar algum objeto. Existem essas cotas temporárias e tem a posição que ela é criada em relação ao objeto que você está criando. Então, a gente tem, vou dar um ESC aqui, a gente tem que verificar se está de acordo com essas opções das cotas temporárias. Vamos em Manage, no painel Settings, vamos nessa setinha do Adicional Settings aqui e vamos direto nesse Temporary Dimension, aonde vamos só verificar se o Temporary Dimension, Mansure From, das paredes, dos walls, está pelas faces. Aí, se não tiver, você clica em faces e das portas e janelas, também a gente deixa em openings. Lembrando que essas cotas que eu acabei de mostrar para vocês, elas estão sendo criadas pelas faces. Se eu deixasse centerlines, esses snaps das cotas temporárias iriam ser criados pelo centro da parede, mas a intenção nossa é pelas faces e portas e janelas pelas openings. Vamos dar um OK e aí a configuração está feita. Toda vez que nós iremos alterar as escalas dos nossos projetos, nós temos uma opção que define o nível de detalhe automaticamente. Então, se ao invés de eu selecionar um tipo de escala e vir alterar para qual que eu quero, eu já posso deixar automaticamente, assim que eu clicar na escala, para que tipo de nível de detalhe vai ser criada aquela escala. Como é que a gente faz isso? A gente acessa a Manage na guia no painel Settings, nós vamos selecionar essa setinha aqui e vamos direto nessa opção aqui de baixo, chamado Detail Level. E aqui vocês vão entender que se eu selecionar a escala 1 para 5.000, automaticamente ela fica no básico. E aí, se eu selecionar a escala 1 para 10 no meu projeto, automaticamente fica no médio, o nível de detalhe. E se eu quiser um acabamento, o nível de detalhe bem fino, bem rigoroso, com muitos detalhes, eu só acesso por essas aqui. E se eu quisesse que a escala de 1 para 50, assim que eu selecionar, se fosse para médio, é só clicar na setinha aqui, os últimos daqui vão para cá. Aí eu dou um clique, pulou para médio. E se eu quiser que 1 para 50 virasse Fine, eu teria que introduzir os últimos daqui e os 50. Vamos clicando, clicando e clicando. Aí o acabamento Fine fica automaticamente quando a gente seleciona a escala de 1 para 50. Se a gente quiser voltar, só ir voltando. E aí fica o padrãozinho que a gente vai estar trabalhando aí. Vamos dar um OK. E aí finaliza. Se a gente escolher uma escala, já altera automaticamente esse nível de acabamento. No final dessa aula, vocês já podem selecionar esses objetos que a gente criou para efeito de estudos. E você aprendeu nesta aula como alterar as unidades de medida do projeto. Aprendeu também a configurar o snap das cotas temporárias. E viu as opções que a gente tem quando a gente escolhe uma escala para alterar o nível de detalhe automaticamente. E aí E aí Obrigado.